Se realmente faltou treinos... Vou falar se isto aconteceu. Se realmente faltou treinos... Faltou dois treinos, não foi um a dois. Agora temos que ser corretos também com o jogador. Porque é assim, se realmente faltou treinos... Dois treinos. Se realmente se atirou ao Uruguiano. Então, calma lá. Então isto é mais do que razão suficiente para saber um processo disciplinário e ver justa causa para o jogador ir embora. Mas, calado, está a decorrer um processo disciplinário. Está a ocorrer no internamento. Isto nunca foi do conhecimento público. Pois. Pois, ninguém disse nada, não é, Catar? O problema é isto. Isto nunca foi do conhecimento público. Quando é que foi instaurado até um processo disciplinário? É assim, nós aqui comentámos... Tem que ouvir um inquérito primeiro. Nós comentamos notícias. Nós comentámos notícias, aquilo que dizem. Então, quando é que foi instaurado o processo disciplinário? O que sabes, Paulo, é possível ainda o Sporting avançar com o processo de despedimento por justa causa? Não sei os termos e a conclusão que o processo vai conduzir. Mas, algo que soube, é que foi instaurado um inquérito para o consequente processo disciplinar. Mas quando, Paulo? Mas foi agora? Foi agora? Agora não. Quando sucederam estes episódios. E a partir daí, nós comentámos estas notícias e tu aos anos que andas nisto, comentámos estas notícias. Se aconteceu uma coisa destas, imedialmente é afastado e dizer que tem um processo disciplinário e vai ser bom rescindir com justa causa. Dois e dois são quatro. Qual é o problema? A ser verdade tudo isto, é óbvio. Não me parece também que haja outra... Então, mas ainda não se saiu. É assim, nós comentamos notícias e informações que possamos ter. E nunca, nunca se ouviu falar que tinha sido instaurado um processo disciplinário. Aquilo que eu acho... Estou a dizer-te agora. Não, aquilo que eu acho é que enquanto o jogador, entre aspas, esteve no olho do furacão e toda a gente falou do seu mal profissionalismo, tudo muito bem. Quando se começou a questionar entre a decisão do Ruben e a decisão do Soleimani, se calhar as coisas alteraram-se um pouco. E então começaram a ver que realmente temos que fazer alguma coisa, porque não é normal termos um jogador a treinar à parte, não darmos cavaco a ninguém, e não instauramos um processo disciplinário. E quando o Soleimani, muito bem, mas também ainda mais, quando o Soleimani começa a pôr nas redes sociais, a mostrar o seu suportinguismo, a amizade com os adeptos, e a tentar, a tentar, que o popularismo do treinador deixa. Não, até porque... Ah lá, e foi o que ele tentou. Rodolfo, até porque aquilo que nós temos visto em todo este processo, e corrijam-me se eu estou errado, o Ruben Amorim tem sido muito transparente nas conferências de imprensa. Sempre. E tem sempre dito tudo. Ou seja, não lhe gostava também nada ao Ruben, devido a tantas perguntas que já ouviu sobre o Soleimani, dizer, atenção, este processo está entregue à direção... Não é o Ruben que tem que dizer, alguém do Sporting devia dizer... Mas o Ruben... Acho que não era o Ruben. Mas o Ruben, como já foi questionado com tantas perguntas, também não lhe gostava, se calhar, nada a dizer, este processo já foi entregue à direção, e obviamente está instaurado um processo disciplinário. Mas o Ruben Amorim foi muito... O Ruben Amorim foi muito claro, este assunto está encerrado. Portanto, para ele, aquele assunto já passou para outra instância. E essa instância passa por isso, passa pela instauração do inquérito e do consequente processo disciplinário. Mais uma vez, a imagem do que foi feito. Mas o Sporting tem a ganhar com o facto de resolver só um... A Clube e a SAD podem ou não estar interessados em divulgar isso. E estão no seu plano de direitos. Não, mas mais uma vez então, mais uma vez então, querem passar, como fizeram com o João Mário, tentam passar o ônus do mal para cima do Soleimani, sem dar nenhuma explicação, não é? E agora, e agora, ao fim e ao cabo, é que o processo disciplinário foi instaurado. Nunca houve notícias. Nunca houve notícias. Ou seja, toda a gente falou que tinha a falar de Soleimani e de Ruben Amorim. E nunca houve notícias de nenhum processo. Agora vou ficar à espera, porque certamente irá ser público, qual é que foi a data em que foi instaurado esse processo disciplinário. Mas achas-lhes, Paulo, que o Sporting tem a ganhar ao resolver esta questão processual só internamente? É uma opção da SAD. Normalmente, este tipo... é uma opção da SAD. É uma opção da SAD. É uma opção da SAD.